É na região do bairro do Matão, na cidade de Sumaré, interior de São Paulo, que fica localizada a primeira e única igreja da Arquidiocese de Campinas, com o título de São Miguel Arcanjo. A primeira presença católica da região de Sumaré foi a Capela do Senhor Bom Jesus. A partir daí, com o desenvolvimento da cidade, outras comunidades se formaram. A igreja de São Miguel Arcanjo foi fundada em outubro de 1995 e se tornou paróquia em maio de 96. Portanto, neste ano, completou 15 anos de vida. Antes, aqui pertencia a paróquia São Francisco de Assis de Nova Veneza. Em 1995, Dom Agnello Rossi, que era devoto dos santos arcanjos, ele ofereceu para que fosse elegida aqui, construída, uma comunidade para São Miguel. Atualmente, a paróquia compreende 13 comunidades. Paroco, há um ano e oito meses, Padre Dalmírio fala da religiosidade do povo. Um povo muito delicado e com muita fé. É uma paróquia muito dinâmica. Neste mês de setembro, acontece a Trezena em louvor ao Arcanjo. Esse é o primeiro dia da quermesse e a presença da TV Século XXI foi carinhosamente chamada de Abençoa Matão. Além disso, todo dia 29 de cada mês é realizada a novena de São Miguel Arcanjo. Os paroquianos são mesmo devotos do padroeiro. A dona Iris, por exemplo, tem um bonito testemunho. Depois de descobrir uma leucemia, ficar internada por 54 dias e ter feito cinco sessões de quimioterapia, o médico diagnosticou que o tratamento não estava respondendo e que não havia mais nada a fazer. Hoje eu sinto feliz, curada. Não estou totalmente curada, mas eu me sinto curada. Dona Olívia também. O neto André foi preso injustamente, mas ela recorreu ao Arcanjo e alcançou a graça. Quando foi no dia 15 de março, o juiz liberou ele. E no dia 29 de março, eu vim agradecer a São Miguel por essa grande graça recebida. Cerca de 70 mil habitantes compõem a paróquia do Padre Dalmírio. E o evento de hoje veio comemorar os 15 anos da paróquia e o dia de São Miguel Arcanjo que se aproxima. E por uma feliz coincidência, o paroco faz aniversário no mesmo dia do Arcanjo. Eu considero uma bênção, né? Pra mim também, porque quando o Dom Bruno falou que eu viria pra São Miguel Arcanjo, nem ele sabia disso. Mas quando eu falei pra ele, olha, foi justamente no dia que eu nasci, dia de São Miguel. Ele disse, então tá confirmado. Para celebrar esse dia de festa, Padre Adilson da TV Século XXI foi convidado para presidir a Santa Missa em ação de graças à paróquia. E teve todo o acolhimento possível e esperado da comunidade. A missa foi muito alegre e cheia de louvor a Deus. Padre Adilson falou do perdão e os fiéis refletiram sobre os pecados. Estava pedindo ao Senhor que tire de você, tudo e qualquer sentimento que não te leva à vivência do amor, à vivência do perdão. Tá todo mundo vivendo o projeto, tá todo mundo perseverando na fé. Na comunhão, os fiéis experimentaram do próprio Cristo e tiveram um encontro íntimo com Deus Pai. Padre Dalmírio foi homenageado pelo aniversário e Padre Adilson recebeu todo o carinho da paróquia. Foi uma experiência ótima. Cada padre que vem celebrar conosco aqui, esse povo acolhe muito bem. E essa alegria que ele nos trouxe nos fez celebrar ainda mais esse mistério do Jesus Eucarístico. A experiência de estar na presença do povo, vindo conhecer outras paróquias, celebrar a missa. Isso é uma experiência que também nos renova e nos transforma. E nos faz, acima de tudo, sentir o contato, o carinho e o amor que o povo tem. Não só pelo sacerdote, mas pela associação do Senhor. Porque aqui fomos muito bem acolhidos pelo povo e pelo padre. Então, a experiência é sempre um aprendizado e, ao mesmo tempo, a alegria de poder levar Jesus para as pessoas. Legenda Adriana Zanotto